Olha a cobra subindo no carro, velho. Olha isso. Será que é uma surucucu pico de jaca? Subindo no carro? Imagina ser teu carro, velho. Aí. Que doideira, hein? Ela tá procurando o quentinho do motor. Mas calma. É uma jibóia, ok? Não é uma surucucu. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Não tem nada embaixo do carro. O pior seria se você estivesse dirigindo um trator. Aí agora tu olha aqui embaixo do trator. O que que tu acha? Tu prefere uma jibóia entrando no motor do carro ou uma onça embaixo do trator? Qual dos dois seria pior? Então eu gostaria muito de saber aqui de você o que que você acha. Agora há de se conviver. A bicha é bonita pra caraca. Mas tu gostaria de encontrar uma embaixo do seu tratorzinho? A gente faz aqui uma brincadeira. Supondo que você tinha uma fazenda. Hein? Já pensou a dar de cara com uma dessa aí? Olha que doideira. Qual é pior? Qual é pior? Eu acho que eu quero aqui. Tá. Você vai falar assim. Ah não, pô. Prefiro encontrar uma jibóia no motor do que uma onça embaixo do trator. Tá. Então vamos trocar. Porque todo mundo mandou esse vídeo falando que era uma surucucu pico de jaca. E não. Não é uma surucucu pico de jaca. É uma boa com estricto. É que ela tem esses desenhos aí e realmente parece ser uma corpessoenta. Porque a cauda dela tá muito vermelha, né? Então o que que acontece aí? Por que que ela sobe no motor? Bom, a coisa é bastante simples, cara. O carro é quentinho. A gente tem que lembrar que as serpentes são organismos ectotérmicos. O que que significa isso? É que ela precisa do calor do meio ambiente pra aumentar o seu metabolismo. Por isso que elas gostam de ficar ao sol. Beleza? Pra esquentar. E um carro paradinho com o motor quentinho, ela se atrai por ali. E muitas vezes morre ali, cara. Porque ela vai pra correr do motor. Caraca, que coisa horrível, né? Ou dá um susto no cara ou ela morre. Acaba morrendo queimada. Mas e se fosse uma surucucu pico de jaca ao invés da onça? Aí agora eu queria fazer um balanceamento. Qual das duas seria pior pra você? Bota aqui embaixo. Qual das duas? Primeiro, eu sei que você preferiria encontrar a jiboia. Mas se a brincadeira fosse surucucu pico de jaca e onça pintada, qual das duas você escolheria pra ser o menos pior da parada e encontrar em baixo do carro? Se tu encontra uma dessas subindo no teu carro, você desmaia. Você faz o número dos. Você fica chorando igual um bebê de cocas. Você chama a sua mãe. O que que você faz? Você vai filmar a onça? O que que você faz? Eu queria muito saber aqui qual a sua opinião. O que que você diz? Bom, o fato é que as onças, praticamente ataque humano, cara, é quase zero, ok? Então assim, ela provavelmente iria embora. Uma surucucu pico de jaca, bom, se ela estivesse subindo no carro, teria problema nenhum. O problema, e já aconteceu várias vezes, não foi uma só, o cara abrir a porta do carro, não saber que tem uma cobra embaixo, tomar uma picada. Não aconteceu com surucucu pico de jaca, que eu tenho a notícia, mas aconteceu com jararaca, e eu já fiz até vídeo no canal. O cara foi abrir a porta, simplesmente, tinha uma jararaca embaixo do carro, e a jararaca o picou. Não, a onça não faria isso. A onça não sairia debaixo do carro e atacaria você. Ela simplesmente, se te visse, ela rosnaria e provavelmente iria embora. Mas eu queria muito saber a sua opinião. O que que você diz? Onça ou surucucu pico de jaca?